Continuando a resolução de vestibulares da região sudeste, estamos aqui resolvendo a prova de 2025 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Chegamos aqui a questão 44 desta prova. O Citrus latifolia, fruto popularmente conhecido como limão tai chi, é uma espécie triplóide que, na maior parte dos casos, não possui sementes. Trata-se de um híbrido natural oriundo do cruzamento de duas espécies distintas. Então a gente tem aqui essas duas espécies, que é o limão siciliano e o limão galego. Certo? O limão tai chi vem deste híbrido. A ausência de sementes do limão tai chi é explicada principalmente por dificuldades na realização do seguinte processo. A. Reprodução assexuada por brotamento. B. Desenvolvimento hipertrófico do ovário. C. Formação acelerada do endosperma diploide. D. Pareamento adequado de cromossomos homólogos. Olha só, gente. Dessas quatro alternativas aqui, duas não vão ter relação direta com a semente. Quais são elas? Primeiro, reprodução assexuada por brotamento. Isso aqui não vai produzir sementes. A gente está falando de uma reprodução assexuada e a semente é originada de reprodução sexuada. Beleza? Então já elimina-se a A. B. Desenvolvimento hipertrófico do ovário. Isso é para a formação do fruto. Isso a gente tem. O fruto a gente tem. Tá? Então também não é a B. Ficamos entre a formação acelerada do endosperma diploide e o pareamento adequado dos cromossomos homólogos. Aí a gente tem que entender o que é a semente. A semente vai guardar o embrião da planta. Então ela vai guardar, ela vai proteger o embrião da planta. Vai ter lá a endosperma para poder fazer uma nutrição básica desse embrião, até a gente ter o brotamento e tudo mais. Mas ela é basicamente essa estrutura que vai guardar o embrião para que a planta possa desenvolver em condições adequadas. Pois bem. Pois bem. Qual é o meu problema aqui? Qual é o meu problema aqui? O meu problema aqui não é um processo do endosperma. O meu problema aqui é que eu não consigo gerar o embrião. E por que eu não consigo gerar o embrião? Vamos lá. O embrião vem da fecundação, certo? Então eu tenho o gameta masculino com o gameta feminino e eu vou ter a fecundação, certo? Gero ali o zigoto que vai gerar o embrião. Qual é o meu problema aqui? Eu tenho uma célula que é triplóide. Se eu tenho uma célula diplóide, vou pôr aqui do outro lado, e eu vou fazer gametas, eu vou fazer células N. O gameta é N, certo? Então, pensando aqui, eu vou ter, no caso como a gente trabalha com esporo e tal, a gente faz a meiose para produzir o esporo, depois a gente tem o processo da mitose para produzir gameta e tal. Bem, eu vou ter células N, tá? Vou trabalhar com o processo de meiose clássico aqui, só para a gente poder entender melhor. Tá? Eu vou gerar células N. Aqui, no caso, se eu for reduzir, fazer uma divisão reducional da célula triplóide, eu não tenho como ter uma célula, e aí que mora o meu problema, eu não tenho como ter uma célula. 1,5 N. Não existe isso. Então, eu não consigo fazer o pareamento adequado dos homólogos porque eu não consigo fazer uma divisão correta, e eu inutilizo, então, essas células. Porque como que eu posso virar e falar assim, você vai para cá, você vai para lá. Eu não consigo fazer essa redução porque eu vou ter que escolher pares de cromossomos que vão para o masculino, pares que vão para o feminino para poder juntar numa triplóide. Gente, isso não dá para acontecer. Por esse motivo, por eu não conseguir fazer a divisão reducional, ou seja, a meiose, é que eu não consigo ter a semente. Não é um problema na formação do endosperma. Meu problema está na formação do próprio gameta. Por isso, o meu problema está no pareamento adequado de cromossomos homólogos. Certo? Então, a alternativa que eu procuro é a alternativa D. 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 Legenda Adriana Zanotto